Fala galera, cambado de gente fina, boa tarde Como vocês já sabem, essa aí é a fala do Thiago Scou, né? Então, pra quem não me conhece, eu sou o Gustavo do canal Hashtag Gustavão Então galera aí, os transportadores aí Hoje é sabadão, oito, seis do sete Dia seis do sete, sabadão É galera, tá parado as coisas de novo Melhora três semanas, para de novo Tudo parado, dá um monte de caminhão aí, ó Ó, comprei um bonezinho novo, ó Comprei aqui, ó, nesse container aqui Tem uma lojinha agora Ó, mostrar aqui Os caminhão tá tudo aí parado, ó Opa Tudo aí Ó Isso aqui é alguma coisa, algum produto Não é terra não, ó Não sei o que não Aqui, ó Tem nome ainda não, porque Ela colocou esse container aqui, tem umas duas, três semanas Mas é, tá lotado já de De coisas E vier pro Não devia ter colocado, senão ninguém vai comprar Brinquedo, não As pessoas vão estar caçando produtos mais essenciais, né Isso aqui no posto aqui, eu acho que é meio complicado Ela vender esses negócios aqui, né É mais... Aqui já tem umas coisas mais essenciais que as pessoas precisam, né Lá Um espelho pro cara no banheiro fazer a barba Cola É... Fita Aquela fita preta ali, ó Isolante, né É isso, olha lá, ó Tem aquela pedra ali, ó Pros cara lixar os cascos, né Na hora do banho Então, tem um monte de coisa boa aqui Aquela caneta que a pessoa precisa Uma prancheta Agora o ursinho, só se o cara arrumar uma Namorada no caminho Pra ele comprar o ursinho pra dar, né Guarda lá dentro, lá, ó Tá as toalhas, tem uns travesseiros lá Muito bons, eu vi, né É... Amanhã, se ela abrir, eu vou ver se eu gravo com ela aqui Umas outras coisas mais essenciais lá, ó Carregador de celular Isqueiro Tesouro Cortador de unha As garrafas ali Daquelas garrafas Quem gosta, né Então, tem muita coisinha boa aqui Que ela Colocou na lojinha E ficou bom a lojinha dela No container, né Ó, de vidro na frente Espero que nenhum caminhão aqui, ó Porque ficou muito perto, né, ó Daqui, ó No caminhão aqui Deve ter um metro e meio Espero que, ó Ó Ó Daqui lá Deve ter um metro e meio Espero que ninguém baixa na lojinha dela Ficou bom Então, galera As miniaturas bonitas ali Que eu gosto Só uma hora eu vou comprar um É Mas o caso agora Que a gente tá falando É o seguinte, ó Os caminhões estão tudo aí Parados aí, ó Deve ser de ontem Os caminhões estão aqui, ó É Não tem até a carga de novo, né Ó Solzinho aqui Hoje tá quente Mas tá indo embora já Tinha uns pés de mamão aqui E os cara Quebrou o pé de mamão, gente Ó Acabou com o pé de mamão Pegou fogo aí também Queimou Carro de coisa Os pés de banana lá, ó Tudo queimado Né Tinha muita cobra aqui Tem que ficar esperto Que ainda tem ainda Nesse meio Ainda mais nesse calor Você já viu, né Complicado Cobra moidei, gente E, ó Ó o jacarezão ali, gente Ó O cara tá mexendo Os freio lá Deu de cedo, ó Ah, ó Fuscãozinho Dado no meio Os caminhões dali Tem um invequinho amarelo Scania Vermelhinho ali, ó Bonita aquela Scania Cara ali, ó Ela é top, tá Bonita mesmo E tem uns outros caminhões aí, né Esperar passar o Sabadão, o Domingão Pra ver que Segunda-feira eles Devem de barba Puxada, né Não sei Eu Tô esperando carregar, né Vamos ver se eu vou conseguir Carregar segunda ou terça, né Vá na Alguma coisa Pra ir embora, né Ó o jacarezão Bonita, ó O cara tá mexendo Em freio ali Deu de cedo Ó os tanques lá Parte aí Como você já sabe É grande E tá bom, ó Tá agarrado Vem aí Tá agarrado E deu de cedo Em freio, hein Tá aí Ó aí Fica bom, hein É, galera Isso aí, rapaz É da manutenção Fica bom Mas aí, pessoal Igual eu tava falando Vocês tão vendo aí, ó É Transporte é daquele jeito Abandonado Jogado as traças Nada melhora Só piora O problema É que precisa Precisa dos caminhões Mas aí Tão com esse negócio aí Não tem carga Não tem o frete De acordo Tudo ruim E não tem trem também Pra transportar as coisas É Algum lado Sai bem indicado, né E tá saindo a craça Dos motoristas Tá complicado Tá doído É um frete Que não paga Manutenção Não paga freio Não paga as coisas direito É muito caro É muito caro A manutenção Do caminhão Hoje Então Sei aonde Não vai chegar Não Né O cara Hoje É Manter um caminhão Com pneu Bão De marca Limpinha Arrumadinha É complicado É doído Né Mas então É isso aí Galera É Vamos fechar Por aqui Pra não estender Muito o vídeo Porque Não fica grande Mais Então Tudo de bom Galera E até Outro vídeo Aí Vamos terminar Isso por aqui Fechou Cambado Gente Fino Tchau